Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no site do Expert Cursos. Quero estar falando aqui para vocês sobre esse curso deles aqui, Formação Pacote Office. Quero estar passando todos os detalhes aqui para vocês. Muitas pessoas vêm procurando por um curso voltado a pacote Office. Quero estar passando aqui então todas as informações necessárias aqui para vocês sobre esse curso aqui, essa formação do Expert Cursos. Expert Cursos já está há anos no mercado, com diversos cursos profissionalizantes, cursos de excelente qualidade, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, vai estar fazendo uma análise aqui para vocês sobre o curso Pacote Office. Lembrando, estarei deixando esse site aqui para vocês, que é o site oficial deles, aqui no primeiro comentário desse vídeo, para que vocês possam estar navegando também por esse site que está vendo outras informações aqui então. Aqui de cara vocês já vão estar podendo ver o valor dele, ele está super barato em compensações a outros cursos, cursos presenciais. Esse aqui é um curso totalmente online, tem outros cursos aí cobrando um absurdo. Ele está com um valor de R$197 a vista ou em 12 vezes, como vocês podem estar vendo. Aqui eles passam a informação aqui, a formação Pacote Office prioriza o tempo dos alunos com vídeo, aulas de no máximo 20 minutos, com conteúdo direto, execução passo a passo de todos os módulos. Você vai aprender tudo sobre Word, Excel, PowerPoint, do básico ao avançado e com certificado reconhecido em todo o território nacional como capacitação profissional com carga horária de 90 horas. É um acesso vitalício, como vocês podem estar vendo, vocês vão estar tendo acesso ao curso, a uma área de membros exclusivas, onde você pode estar tirando todas as suas dúvidas, que vocês terão suporte, tudo. Aqui é todo o conteúdo que vocês vão estar recebendo, o módulo Word. Então, vocês têm todos esses conteúdos aqui que vocês vão estar podendo analisar. Aqui também no modo Excel, vocês podem estar vendo todos os conteúdos aqui, como os comandos iniciais, funções mais utilizadas, planilhas, sequências e atalhos, entre outros conteúdos aqui. No PowerPoint também, vocês vão ter bastante conteúdo, teclas de atalhos, criações de slides, de design, de slide, edições de formatações, comandos iniciais. Tem bastante conteúdo. Está valendo super a pena que vocês podem estar vendo o certificado que vocês vão estar recebendo. Então, certificado de carga horária 90 horas é o certificado que vocês vão estar recebendo. Esse curso aqui, ele é muito bom realmente, não é à toa que ele vem sendo bastante procurado. Além de todo esses conteúdos do curso, você ainda recebe 15 aulas bônus com modelos prontos de planilhas, arquivos e apresentações 100% editáveis, como vocês podem estar vendo aqui. Como eu já falei aqui para vocês, vocês vão estar podendo ver depoimentos de alunos aqui, que estão super satisfeitos com o conteúdo desse curso aqui. É um curso muito bom. O pagamento é uma única vez. Vocês não têm mensalidade, nada disso. É um acesso vitalício, sem taxa, sem nada. Vocês vão ter o acesso para sempre a esse curso aqui. Vale muito a pena. Não é à toa que ele está sendo bastante procurado, como eu já falei aqui para vocês. É um excelente curso, muito completo, realmente. Então, eu vou estar deixando esse site aqui para vocês que querem estar se profissionalizando num pacote Office, num pacote completo como esse. Estarei deixando esse site aqui na descrição desse vídeo aqui para vocês.